Vergonha, desgraça Humilhação para toda uma raça Decepção E masca, raiz Tirar o mal, ele não pode desamar A gente se mata, a lei Procura que a pisa Disfite Jerusalém E de ver por agitado A gente se mata, a gente se mata A gente se mata, a gente se mata A gente se mata, a gente se mata E masca, raiz A gente se mata, a gente se mata Por favor, por favor E a gente se mata Viverá com sua acção Mas nunca olvidéis que não tem a verdade A gente se mata, a gente se mata E a gente se mata, a gente se mata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL